Killing, primeiramente, desculpa por esse atraso, por fazer você ficar esperando na linha, mas é que a gente tinha o fato acontecendo, e quando a gente tem a notícia ao vivo, não tem como esperar. Você tem informação também importante dessa manhã de novas sirenes, novos alertas que foram ouvidos no Oriente Médio, região de Israel, onde exatamente isso aconteceu? Bom dia para você. Bom dia, Carla, não tem problema, bom dia, Sheila e a todos que nos acompanham. Sirenes tocaram agora há pouco em Jerusalém, é uma cidade que tem muitos turistas também, as pessoas foram buscar refúgio, se proteger em bunkers, e os bombardeios, eles acontecem de ambos os lados, mas sobretudo na faixa de Gaza. O exército de Israel está mobilizando muitas tropas ali na fronteira para fazer uma incursão por terra, mas enquanto isso, acontecem muitos bombardeios, cerca de 13 mil prédios ou casas foram completamente destruídos ou danificados, e isso vai abrindo terreno para uma incursão em terra, já que a faixa de Gaza é bastante complexa, com vielas, pouca visibilidade, e existe, claro, uma grande preocupação com a crise humanitária. Sobretudo, lá na Palestina, na faixa de Gaza, dos palestinos, que não tem nada a ver com esse conflito. A grande esperança é que o Egito possa abrir a fronteira, mas o Egito não está muito disposto a fazer isso, e por dois motivos. O primeiro é uma questão de segurança. O Egito também considera o Hamas um inimigo. Tem fundamentos da Irmandade Islâmica que o Egito combate em seu país e tem medo de que soldados do Hamas possam entrar junto com os civis ali na faixa de Gaza. E o outro é, se você abrir a fronteira, são mais de 2 milhões de pessoas vivendo na faixa de Gaza, um fluxo enorme pode ir até o Egito e gerar uma crise de refugiados. O Egito enfrenta um problema econômico e tem eleição agora em dezembro, mas aumenta cada vez mais a pressão da comunidade internacional para que o Egito possa ceder. O presidente do Egito ligou para o primeiro do Reino Unido. E qual foi o apelo dele? Que haja um corredor humanitário, mas para os suprimentos chegarem à faixa de Gaza. Ele quer que haja uma ajuda aos palestinos na faixa de Gaza para evitar que eles saiam de lá e possam ir até o Egito, algo que ele não está muito disposto a fazer. O ministro de energia do Egito, de Israel, perdão, o ministro de energia de Israel, disse que a luz elétrica e também o fornecimento de água só serão restaurados à faixa de Gaza quando os reféns forem soltos. Há uma grande escuridão na faixa de Gaza durante a noite, boa parte da região sem luz completamente, alguns pontos estão operando, mas com geradores e o combustível desses geradores está acabando. Algumas estimativas falam em poucas horas, outras em um dia ou dois, depende do racionamento e isso, claro, é uma grande preocupação porque vai dificultar e muito o trabalho em hospitais. O governo israelense montou um gabinete de guerra, formou uma união com a oposição, isso significa que Benjamin Netanyahu vai poder aprovar muitas coisas sem grandes resistências. E sobre Benjamin Netanyahu, apesar desse momento político dele com a oposição, uma pesquisa mostrou que 55% dos israelenses querem a saída imediata dele. Apontam o dedo para Benjamin Netanyahu como um dos grandes culpados pelo que aconteceu no sábado. Pois é, comunidade internacional de olho pedindo a entrada desses insumos na faixa de Gaza, também a retomada da energia elétrica, da distribuição de energia elétrica, para não transformar hospitais em necrotérios. Foi essa a expressão largamente utilizada. Killing, muito obrigada pelas informações, você também está trabalhando para caramba, desde que voltou de férias vou te falar um negócio. Não que antes não trabalhasse. Ah, eu antecipou, menino. Mas é isso, obrigada, amanhã você está conosco também? Tenho muita vontade. Não, brincadeira, estou com vocês. Você viu que a Mônica Bergamo também falou isso, também tenho muita vontade. Não, mas eu peguei da Mônica. Vocês são tudo falciane. Não, e aí na sequência ele desmentiu, quer dizer, ele não tem muita vontade. E ele fala, não, brincadeira. Eu fiz a brincadeira, porque eu copiei a Mônica, não, mas eu estou aí com vocês. Esse é o meu plantão. Mesmo sem vontade. Já quero férias de novo, mas vamos nessa, porque essa é uma cobertura importante. É isso aí, Killing. É plantão culposo, sem vontade de trabalhar. Sem nenhuma intenção. Sem a intenção de trabalhar. Esse é do Ivan Brandão. Beijo para você. Valeu, tchau, tchau. Valeu.